A ideia é que na casa nossa recluída, fazer a moda pra ele, pra ele, pra família, pro pessoal lá na frente e vira o som, não passa. Pessoal do professor de viola, vamos lá, coração coleiro. Não sei por que o destino gosta de brincar comigo, por amar a quem não bebo, já é um defeito antigo. Eu tentei cria juízo, a delejei não consigo, acho que é mal de violer, ter um coração coleiro, acaba sendo inimigo. O meu coração é bobo, que nem Jacu de Itapera, basta ver um rosto lindo, que logo vira uma fera. Se derrete apaixonado, quando o medo se espera, a paixão que me enrola, eu rebato na viola, o resto meu bem me dera. Meu coração leviando, me traz de canto chorado, com duas paixões por hora, só bate desconsolar. No momento está feliz, e no moço apaixonado, eu descarrego nas cordas, o remédio é fazer moda, para não morrer pirado. Sou amado, uma morena, que é cheia de preconceito, ela me quer só pra ela, seria um amor perfeito. Música Desta vez a coisa é séria, minha viola dá jeito. Música Música